E eu tenho o lendário mais forte da Poké Squad inteira. E eu tô falando desse carinha aqui, o Miraydon. Ele é um lendário da nova geração que tá aqui na Poké Squad e é o meu escolhido pra ser do meu time. E cara, nem tem como a gente falar muita coisa do Miraydon. Ele só é incrível. E muita gente deve achar que o Miraydon não é o mais forte por não conhecer ele. E achar como Zazen e Kaira e Shadow serem mais fortes. Mas sinto informar pra vocês, pessoal. Tanto o Coraydon quanto o Miraydon vieram pra acabar com isso. Mas a força tem um problema. E um deles é que o Miraydon, por ser o lendário mais forte do jogo, vai ter um pequeno probleminha. Que é porque ele vai ser o mais procurado da Poké Squad inteira. Então literalmente todo mundo vai tentar me roubar pra conseguir esse carinha. Então a gente tem que estar preparado pra isso. E como eu vou ficar preparado pra me roubarem, bem, deixando eles me roubarem. Uma das coisas que eu posso fazer é usar outro lendário no meu time enquanto não for algo importante. Eu sei que eu tenho a coisa de não perder, mas sinceramente, eu não quero perder o meu Miraydon. Porque ele é o melhor Pokémon. E se a gente perder ele, aí que a gente se ferra mesmo. Qualquer pessoa que colocar a mão nesse Miraydon aqui vai se dar muito bem. Ele é o lendário mais forte, eu já disse. Então eu tenho outro plano pra si caso der algo errado. Eu só uso o Miraydon se for a última coisa que eu posso fazer. Então meio que eu vou conseguir um lendário reserva. E o que o melhor de tudo, vai fazer praticamente a mesma coisa que ele. Tanto que é do mesmo tipo. Elétrico e dragão. Além de ser, é claro, dos meus lendários favoritos. O que é perfeito. Junta útil e agradável. O problema é que pra conseguir o lendário, a gente vai precisar de algumas coisinhas. E uma delas é de Master Ball. A gente não tem nenhuma. E eu até tava tentando procurar algumas formas de procurar Master Ball. Mas me deram uma ideia. O Natal da Poké Squad ainda não acabou. O que significa que a gente pode ir um desses elevadores aqui. E chegar no Abusmasmol do evento. Que se a gente for ver, vende Master Ball por um pack de Christmas Poké Ball. O que sinceramente, não é tanta coisa assim não, pessoal. A gente sabe um jeito muito fácil de conseguir isso. Que é havido na missão do Deliberdezinho. Entregando pra ele o... Warnessed Wrapping Papers. E a gente já sabe como é que faz. E não é muito difícil, não. A gente só vai precisar de rosa, pedra, cana de açúcar e... Rosa amarela. E cara, pra conseguir um Master Ball, isso tá muito barato. A gente só tem que ir atrás. Procurar rosa amarela não é uma coisa muito fácil. Quer dizer, é Dandelion o nome dele. Mas, cara, é fácil que pegar Master Ball por aí, né, cara. Isso é muito difícil. Pode ser mal, tem bom tentando procurar Master Ball. E não achei nenhuma. Então, eu acho que desse jeitinho aqui é mais fácil mesmo, pessoal. Vamos pegar vários desse aqui. E, boa, pelo menos na parte de corante amarelo. A gente já tá bem. Três eu acho que é o suficiente. Só que agora a gente vai ter que pegar o corante vermelho. E aí eu podia ter aproveitado essa viagem, né, cara. Era só procurar junto. Eu não tinha pensado nisso. Agora eu vou ter que pegar três packs de vermelho também. E olha só, enquanto eu tava pegando o rosa, eu acabei achando uma raid de... Rampardos. É uma raid de fóssil, então é até que raro. Mas a única coisa que eu queria testar mesmo é ver esse carinha aqui na forma gigantamax, pessoal. Quer dizer, Dynamax eu sempre esqueço, mas... Nossa, que ruim. Ele ficou pequenininho, cara. Ele não aumentou tanto assim de tamanho. Eu pensei que ele ia ficar gigantesco. Ah, mas tem um motivo, cara. Eu esqueci disso. Vamos derrotar esse rampardos rapidinho aqui. E, cara, eu esqueci totalmente que a gente esqueceu de colocar Dynamax Mushu pra ele. Dynamax Candy, na realidade. Pra aumentar o nível de Dynamax dele. Aumentar o nível de Dynamax é muito importante porque aumenta bastante a vida dele, pessoal. Então a gente tinha que ter pensado nisso desde o começo. E agora tem Dynamax no nível alto e isso quer dizer que agora ele vai ficar bem maior, né? Ó, achei uma raid de Shiftry e dessa vez aqui dá pra gente testar toda a nossa versatilidade. Porque a gente pode Dynamax e usar o Overheat. E olha só, agora eu acho que ele ficou do mesmo tamanho. Não funcionou muito bem, não, pessoal. Eu não sei porque a Usta Luna é daquele tamanho e o Miraydon nem aumenta tanto assim. Mas derrotamos. E será que a gente conseguiu algo de bom? Absolutamente não. Mas beleza, depois de um tempinho eu consegui pegar mais Red Dye e inclusive achei um Palmo de Shine, cara. Quer dizer, é um Palmo Shine. É esse carinha aqui que parece exatamente com as duas evoluções dele. Já que é Shine, eu vou capturar, né? Não custa nada. Ele até que é bonitinho, cara. Não é muito feio, não. Ele fica rosa. Eu lembro de pouquíssimos Shines que ficam rosa. Mas agora que a gente tem os dois colorantes, a gente só precisa de cana de açúcar e de... Pera aí... Pedra. Pedra é bem fácil de conseguir. O problema mesmo vai ser cana de açúcar. Eu até acho que eu já tenho uma aqui que é um pack e, cara... Nossa, mano, agora que eu lembrei, cara. Literalmente, cara, eu só preciso de mais um pouquinho de cana de açúcar. Só 30 ou 4. Vamos pegar essas aqui mesmo que já tá aqui embaixo. E olha só, aqui eu vou conseguir 64 e 3. Daí é só a gente fazer papel e... É, eu pensei que eu ia conseguir mais, mas não. Vamos precisar de 3 packs de cana de açúcar. Então, é, eu ainda tenho muita coisa pra pegar. E boa, com esses aqui eu acho que eu peguei a quantidade de cana de açúcar suficiente. Pelo menos, deu pra gente conseguir os 3 packs que a gente precisava. Perfeito, pessoal. E agora, a única coisa que eu preciso são de vários packs de pedra. E por enquanto, eu só tenho um pack. Eu vou precisar de muitas fornalhas, pessoal. Literalmente, cara. Oito só não vai dar pra nada. Então, eu acho que essa picareta de diamante aqui vai pro caramba. A gente vai quebrar muita pedra. E beleza. Eu acho que isso aqui é pedra o suficiente. Pelo menos, a minha picareta já tá quase quebrando. E, cara, o meu inventário tá cheio de pedra. Então, bora tentar fazer o máximo de fornalha que der desse jeito aqui. E, cara, eu acho que eu fiz um pouquinho mais do que eu precisava, cara. Eu acho que deu mais que 3 packs. Ou não, deu 3 packs certinho, cara. Que sorte. Agora sim, é só a gente colocar isso tudo aqui. E fazer várias dessas fornalhas aqui. Pra ser exato, 3 packs. Exatamente como a gente precisava. E, inclusive, parece que nesse fusoê todo aqui a gente conseguiu esplanar um Zed Lai Mega. E, cara, eu vou derrotar ele aqui com o meu Miraydon. Obviamente que na forma, cara, vamos ver o dano. E, cara, olha isso, mano. O Mega Zay Blight não teve como fazer nada ali e tudo. 2 hits que eu, mano. E aqui a gente conseguiu matar Manty Orb. Eu acho que isso aqui pode ser útil mais pra frente. Parece que não tem mais nada aqui que importe. O que a gente precisava a gente já pegou, que era pedra. Agora é só a gente vir no Deliberdezinho e entregar tudo pra ele. Vai demorar um tempinho, mas eu acho que vai valer a pena. Primeiro pack entregue e eu já consegui um milhão de Machar. Isso aqui já tá ficando inútil. Mas, pelo menos, a gente já conseguiu 40 Christmas Poké Ball. Já dá quase uma Macebol. Só mais um pouquinho. E, no final de tudo, eu consegui um pack e 40 de Christmas Poké Ball. Além de muitas Ultra Rare Sodas. Que vai dar pra gente evoluir muitos Pokémons. E isso tudo de Mark Charm. Deixa eu só não esquecer de pegar esse Silver Battle Cap aqui. Que a gente também conseguiu 19. E, cara, são coisas pra caramba aqui. Mas, uma coisa é certa. A gente já pode vir aqui embaixo e pegar o nosso presente com o Papai Noel. Que vai ser uma Master Ball. Eu vou deixar essas outras aqui guardadas. Porque eu acho que a gente não vai ter Master Ball o suficiente. Pra comprar esses tais sinalizadores, cara. Eles são muito caros, mano. Uma Master Ball é muita coisa. Eu tive todo um trabalho pra conseguir uma só. Eu acho que colocar outras aqui ia ser só um luxo. O melhor a se fazer é realmente tentar pegar na raça. E agora que eu já tenho quase tudo. Eu já posso ir atrás do meu Pokémon. Que a gente vai achar na Mega Taiga. Ou Giant Taiga, né? Deve ter mudado o nome. E, pra nossa sorte, tem uma aqui a 3 mil blocos. Nossa, nem tá tão longe assim. O problema é que... Ah, não. Ainda tô com PC reserva. Eu ia falar que eu tava sem PC, mas tá tranquilo. Quer dizer, é... Mirai, Dom. Você tem que ficar comigo. Você pode ir mais. Agora sim. Vamos voando até lá, cara. O melhor não está perto, né? 3 mil blocos é dois pulinhos. E olha só. Finalmente chegamos. O Giant Spruce Taiga. Vai ser aqui que a gente vai conseguir o meu lendário meio que reserva. Obviamente que eu não vou capturar só ele. Porque outros lendários também vão fazer parte da minha equipe. Nas batalhas oficiais, eu sei que só pode em um. Mas não custa nada a gente ficar trocando eles. Se eu ficar só com o meu Mirai, Dom. Vai ficar muito óbvio. E é por isso que eu tô indo atrás desse carinha aqui. A parte boa é que ele não é um lendário difícil de aparecer. Se não me engano, é o único que aparece aqui. Enquanto que se a gente dá um check-spot legendary, tem dois lendários. O Zekron e o Wotien. E nesse ponto, todo mundo sabia que era o Zekron, né? Pokémon elétrico, o dragão, só tem ele e o Dracozolt. E obviamente que o Dracozolt não é um lendário, né? Então, todo mundo já sabia na realidade, né? Então, com um pouco de sorte, a gente pode ficar aqui durante a noite e acabar achando esse carinha. A gente ainda tem bastante tempo. Agora que tá chegando na meia-noite. Mas agora a gente tem outro problema. Por que só aparecer nesse tal de Wotien? Literalmente, cara. Acabou de esporar um aqui na frente, que é esse lendário aqui. Ele é muito legal e tal, mas não é o que a gente tá procurando. Aproveitando que ele já tá aqui, né? Não custa nada a gente chegar e dar um overhit na cara dele. Boa, derrotando. Eu, hein, cara. Não é isso que eu tô procurando, não. E, cara, eu tava a ficar um tempão aqui. E olha só o que apareceu no chat. E o Zekron apareceu. Pris, não há tempo da gente ficar nervoso. Eu tenho que descobrir onde é que ele tá, cara. Nossa, aqui pelo mapa não tá mostrando, mano. Tá, cara. Já faz um tempo que eu tô procurando ele. Eu já derrotei vários Wotien's. Mas, mano, não é possível que vai ser tão difícil. Nossa, tá aqui. Tá aqui, tá aqui na frente. Boa, boa, boa. Tá, enfim, cara. Nossa, mano, o que Zekron minúsculo. Mas, beleza. Tá, eu vou tacar uma Quick Ball só de meme. Porque vai que eu capturo nela e consigo economizar uma. E não ia ser algo muito ruim, não, cara. Sendo bem sincero. Eu tô querendo economizar e é algo que ele quebrou, né? Cuidado, eu vou lançar uma Quick Ball na batalha. E se for, foi. Se não for, eu vou de Master Ball mesmo. Vamos ver, Quick Ball. Ah, tá. Nossa, cara, eu quase achei que a gente ia conseguir. Mas, beleza. Vai, Master Ball. Eu não tenho tempo pra ficar passando Quick Ball nesse cara. Já vão descobrir que eu tô com o Miraydon. Então, a gente tem que tomar cuidado. Beleza, capturamos. E bem-vindo à equipe Zekron. O Zekron tem exatamente a mesma tipagem do Miraydon. O que muda é ordem. Porque o Miraydon é elétrico e dragão. E o Zekron é dragão e elétrico. Não sei se faz diferença nenhuma. A nature dele tá horrível. Mas isso aí a gente sabe como é que a gente muda, né? É só a gente procurar aqui a nature que a gente quer. Zekron, no caso, eu acho que seria bom um Naive. Mas vamos ver se eu tenho outra nature. Ó, HASH também serve. Eu preciso de uma nature neutra na baixa ofensiva. Eu só preciso que eu aumente a velocidade. Beleza, desse jeito aqui eu acho que isso tá bom. Ele diminuiu um pouco da defesa, mas tá tudo certo. Vamos aproveitar que esse carinha já tá aqui. E depois do evento de Natal eu já peguei a liçada pra caramba. E já bora evoluir ele, né, cara? Nível 70 não é bom pra esse Pokémon desse. E, mano, esse Pokémon é muito incrível, pessoal. Bolt Strike. Hum, esse aqui é bom, hein? Literalmente, cara. Tem um ataque muito alto. Ah, vou colocar. Eu não sei se vai ter esse movimento que vai ficar, mas por enquanto sim. E boa. Nossa, já tá no nível 100. Vamos aproveitar aqui pra dar uma melhorada nele. E colocar os melhores ataques em tudo. Eu também tenho a TM de Dracometal, mas... Ah, ele não aprende desse jeito. Vai ser pro tutor, mano. Vai ser um pouquinho mais complicado do que eu tava esperando. Mas, Ekron, a gente... É, é, é. Ele caiu na água. Como eu tava dizendo. Mas, Ekron, a gente tem muita coisa pra fazer. E uma delas é vir aqui na base a Seus e procurar alguns suquitos no treinamento dele. Suco é a parte mais importante depois dos IVs, então a gente tem que ficar esperto. E já que a nossa aliança é muito bonita, já deixou tudo pronto. Vamos procurar aqui. E aqui tem suco rosa, que a gente precisa. E eu tava pensando em alguns sucos vermelhos. Que a gente pode achar aqui do outro lado. E... Não tem pronto, mas já tá quase pronto aqui, ó. Já tá até colocado. Então, eu só preciso de carvão. O problema é que eu não tenho. Nossa, cara. Eu joguei todos os carvões fora lá na mineração. Agora que ficou faltando. Mas, peraí. Tem alguns aqui, né? Dá pra gente pegar aqui e só redirecionar, né? Boa. Agora sim. Suquinho vermelho sendo feito. Agora que ficou pronto, é só a gente dar todos esses suquitos pro Zechron. A gente ainda vai ter outros problemas, mas por enquanto vamos focar uma coisa de cada vez. Vamos maximizar tudo aqui. E agora sim, os dois maximizados. E sinceramente, pessoal. O Zechron já tá com os status bem melhores. Olha isso. 399 de ataque, 276 de special attack e 306 de speed. Sinceramente, não tá ruim. Mas uma coisa que tá ruim são os movimentos desse carinha aqui. Tá horrível. A gente vai ter que achar alguns muritutos por aí. Sim, até porque a maioria dos movimentos dele aprende desse jeito. Nem precisa facilitar, hein, amigão? Mas antes de ir atrás disso, eu acho que a gente já pode colocar aqui Fusion Bolt. No lugar de Bolt Strike. Eu sei que Bolt Strike tem mais dano, mas eu sou bem azarado. Então provavelmente eu ia errar ele. Além disso, eu vou precisar de Dragon Dance. E isso aí a gente vai ter que imprimir. É só a gente pegar um Blank TR. E agora eu tenho que achar algum Pokémon meu que tenha esse movimento. O pior é que eu acho que eu não tenho, pessoal. Dragon Dance. O Charizard não tem o Azumarill muito menos, né? Mas eu sei de um que aprendi. É o Magikarp. Eu tenho Magikarp? Não, não tenho. Mas Magikarp é bem fácil de a gente achar, pessoal. Literalmente é só sair por aí. Não existe um Pokémon mais fácil de ser achado que o Magikarp. Vamos descer daqui e procurar um Magikarpzinho. É, pode ser fácil, né? Exatamente. Tem vários aqui na frente e, sinceramente, eu só preciso capturar um. Então eu vou lançar uma Pokébola em cada um que eu ver. E qual veio? É, veio. Ó, lancei em dois. Um não foi. Mais um foi. O que importa? Era isso que importava. E um foi. E era isso que importava. Vamos pegar aqui. E cadê você, Magikarp? Magikarp? É, onde é que eu deixei ele? Magikarp. Tá aqui, boa. Eu só preciso evoluir esse carinho. E sim, eu vou gastar algumas outras raiz solda mesmo. Não tem problema. A gente já tá com pra caramba agora, cara. Acho que esse é o menor dos nossos problemas. Beleza. Agora que evoluiu pra Gyarados, vamos ver que nível ele aprende Dragon Dance. E diz que é rápido, diz que é rápido. Nível 36. Ah, tá na porta aqui, cara. É só a gente usar mais algumas vezes. Hand Dance não. Aqua Tail não. Dragon Dance sim. Vamos colocar aqui nele. E tomara que não seja um milhão de vezes igual o Dracometel. Ó, usamos uma vez. Tomara que seja pouco, tomara que seja pouco. Ih, é bem pouquinho. É só cinco, cara. Ainda bem, cara. O fez que eu tô falando. E só mais uma vez. E a gente conseguiu imprimir o ataque. Vamos pegar ele aqui e já ensinar ele pro Zecrão. Zecrão, vem cá. Dragon Dance é seu. Agora, os outros dois movimentos vão ser pro Tutor. E achar Tutor no Pixelmon nunca é fácil, cara. Eu ainda vou ter um trabalhão. E olha só, cara. Finalmente consegui achar um Move Tutor. E pra nossa sorte, esse aqui tem os dois. Mano, ele tem tanto Dracometel que a gente precisa quanto o Skate Shot, que a gente também precisa. Cara, tomara que eu tenha um diamante. Tá, eu tenho oito diamantes. Eu preciso de quanto? Diz que é menos que oito. Diz que é menos que oito. São oito. Certinho. Não acredito. Cara, boa. E o que você precisa pra ensinar o Dracometel? O Safira. E mano, Safira eu tenho pra caramba. Caraca, pessoal. Perfeito, perfeito. A gente só ensina isso aqui pra cá. E isso aqui pra cá. E boa. O Zecrão da galera agora tá pronto. E a última coisa que falta pra ele é o Loaded Dice. Sim, esse itemzinho aqui eu já expliquei. Mas ele faz com que o Skate Shot acerte pelo menos quatro vezes. O que é muito bom. Já que a gente vai garantir que a gente vai dar pelo menos cem de dano. E isso é perfeito. Além de quebrar Substitute esses outros tipos de ataque. Esse bicho tá incrível agora. Literalmente, cara. Dragon Dance e esse bicho aqui vira uma besta. Além de ter o Dracometel. Caso apareça algum Pokémon engraçadinho tentando ser defensivo. Mas agora sim, com essa dupla aqui. A gente tem tudo pra conseguir ficar muito bem na Poké Squad.